Vou ver como vou fazer esse começo Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser pa-pa-pa-pa-pa Saco de um balanço, grava o estrondor As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela voltar e jogar o papo Saco de um balanço, o grava o estrondor As bebês se amarram em um paredão Aumenta essa porra, coloca no talo Deixa ela voltar e jogar o abedão Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser pa-pa-pa-pa-pa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser pa-pa-pa-pa-pa Hoje tu vai sentar com a raba Tu vai rebolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser pa-pa-pa-pa-pa Hoje tu vai sentar com a raba O papo vai revolar com a raba A sequência de uma sentada vai ser papapapá